O sofrimento está com os dias contados. Uma nova saúde vem aí. Há três meses, o pronto-socorro central está em reforma. Áreas de medicação serão ampliadas, novas salas e consultórios estão sendo criadas e o setor de emergência receberá novos leitos. A remodelação está sendo feita por etapas, respeitando a rotina de trabalho da unidade, o que naturalmente tem deixado o atendimento mais lento. Por isso, nesse período, procure atendimento nos prontos-socorros de Amador Bueno e da Vila Doutor Cardoso. Em breve, teremos o pronto-socorro central completamente remodelado, com mais médicos e mais profissionais. E para ficar ainda melhor, o PS Amador Bueno será inaugurado em fevereiro e serão iniciadas no próximo ano as obras do PS Cardoso, sem falar nas novas unidades de saúde no Rainha e no Briquet. Itapevi, minha cidade, minha paixão.